Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e eu quero comentar com vocês, gente, sobre o novo jogo de Dragon Ball, que é o Sparking Zero, e sobre o novo jogo de Bleach, Rebirth of Souls. Eu não sei se vocês viram, mas venham passando aí na minha timeline, já faz umas duas semanas, depois que um amigo me mandou toda hora, começou a aparecer pra mim, uns gringos aí e alguns BRs compartilhando essas duas imagens que vocês estão vendo aí, Save the Anime Gaming Sparking Zero e Save the Anime Gaming Rebirth of Souls. Ou seja, a galera tá colocando tanto o Sparking Zero como o Bleach Rebirth of Souls aí como salvadores dos jogos de anime. E bom gente, eu vou ser bem realista aqui com vocês, não é bem por aí que a música toca. A galera tá botando tanto hype no Sparking Zero aí, a ponto de que se ele tiver alguns defeitos zoados, alguns vão passar pano, provavelmente, como sempre ocorre. Já que com minha experiência aí na comunidade de games e também na comunidade otaku de animes de modo geral, fã de Dragon Ball é o que mais passa pano pras coisas, seja no anime quando vem cagado algumas coisas, em alguns jogos também. Não que não tenham outros fãs de anime aí que passem pano pras suas obras favoritas, mas o fã de Dragon Ball é um dos que mais faz isso. Mas enfim, continuando o que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte, mesmo que Bleach Rebirth of Souls e Dragon Ball Sparking Zero sejam jogos excelentes, alguém aqui realmente acha que esses dois vão salvar os jogos de anime de modo geral? Porque meu ponto aqui é o seguinte, galera, a comunidade otaku que consome jogos de anime sempre reclama aí que só tá tendo jogo de luta, e que falta variedade, falta os caras inovar. Aí agora que tá vindo dois jogos muito provavelmente bons, que é o do Bleach Rebirth of Souls e o próprio Dragon Ball Sparking Zero, vão ser logo dois jogos de lutas que vão salvar a situação atual dos jogos de anime? Acredito que não. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera, pois eu comentei com quem tava presente na live do Slime e Sekai Chronicles, do dia 10, que eu ia fazer um vídeo comentando sobre isso, pois eu acho que é uma hipocrisia da galera, seja dos BR ou dos gringos também. O que eu disse na live, eu vou repetir aqui pra vocês. Não é apenas Dragon Ball Sparking Zero e Bleach Rebirth of Souls que vão salvar os jogos de anime. Mesmo que esses dois jogos sejam excelentes e vendam muito, são apenas dois jogos no fim das contas. Não adianta sair dois bons e depois sair 10, 15 jogos ruins. Pra quem é novo no canal, eu recomendo assistir um vídeo meu que eu fiz há poucas semanas atrás, chamado A Crise dos Jogos de Anime e o Problema com os Arena Fighters. É um vídeo de quase 30 minutos que eu me esforcei muito pra fazer. Eu falei de forma resumida da era de ouro dos jogos de anime no Play 2, e qual que é o problema que vem se formando a partir de um certo ano. E por que que atualmente tem muito jogo focado em Arena Fighter. E como isso se tornou um câncer na indústria de jogos de anime. O jogo do Bleach novo, Rebirth of Souls, galera, é o que eu já tinha feito em vídeo aqui com vocês. Já tinha comentado pra ser mais exato. Ele tá com cara de ser um jogo bom, mas ele é Arena Fighter 3D. O jogo do Dragon Ball Sparking Zero também vai ser um jogo de luta Arena 3D. E eu acho que uma comunidade que a galera reclama de falta de variedade de estilo de jogo de anime, não é apenas dois jogos de luta que vão salvar da situação atual. Porque se for isso, a gente vai voltar pro mesmo barco. Um problema grande dos otaquinhos gamers que consomem esses jogos de anime, galera, é o seguinte. Eles acham que todo jogo de Shonen tem que ser de luta. E é aí que tá o problema. Aí as empresas veem isso e fazem um jogo de luta. Aí se o jogo vem ruim ou falta de variedade, o pessoal reclama que é mais do mesmo. E fica nesse ciclo maldito que eu já comentei lá na live. O que vai salvar a indústria atual dos jogos de anime, galera, não é dois jogos de luta. E sim uma variedade de jogos bons saindo em sequência. Vamos pegar aqui em 2024. Tirando o jogo do Jujutsu Kaisen Kerset Clash, que a gente sabe que não foi um jogo bom, a gente teve esse ano o jogo do Sandland, que é um RPG de ação com mundo aberto baseado na obra do Akira Toriyama, que é um jogo que muita gente nem deu moral só por causa que ele saiu perto do Stellar Blade. E eu até concordo que a data em que ele saiu foi bem ruim, já que entre comprar um jogo de anime com o demôniozinho rosa e comprar um jogo com uma personagem corpuda bunduda, obviamente o pessoal ia comprar o da segunda opção. Mas o jogo do Sandland, eu joguei, eu fiz a análise aqui no canal, é um jogo excelente, e que vale muito a pena ser comprado numa promoção boa. Em outubro de 2024, tá pra sair também o jogo do Sword Art Online, Sword Art Online Fractured Daydream. Vocês que acompanham o canal sabem que eu sou muito fã de Sword Art Online, e eu tô bem hypado pra esse jogo aí. Eu joguei todos os anteriores, e eu tenho até vídeo lá no meu outro canal, o Central Sword Art Online, falando como é que eram os jogos de Sword Art Online. Em 2023, a gente teve também ali o One Piece Odyssey, que foi um RPG de turno, e muita gente só falou mal dele só porque ele é RPG de turno. Como eu já disse pra vocês lá no vídeo da crise dos Arena Fighters, eu respeito quem não gosta de jogar jogos RPGs baseados em anime. Ou seja, você gosta de Naruto, você não gosta de RPG, então você não quer um jogo de RPG. Mas isso não significa que a resposta é ficar só lançando jogo de luta, seja ele Arena Fighter 3D ou Arena 2D. E levantando uma questão aqui pra muitos de vocês, Nenhum jogo de anime vale 300 reais, pois é conveniente colocar esse preço, pois sabem que tem gente que vai comprar as cegas e não vai tá nem aí pras críticas se o jogo é cagado ou não. Ou seja, lucro fácil. Mas a galera que usa cabeça e não é fanboy de console, flameware, empresa, seja o que for, tem a mesma noção que eu que jogos de anime não valem esse preço alto. Então falar mal de um jogo só porque ele tá com preço alto, não justifica. Só se o jogo tiver todo cagado, mas aí é diferente. Vou dar um exemplo de novo aqui do One Piece Odyssey. Ano passado ele foi atacado por umas pessoas aqui no Brasil só porque o jogo é RPG de turno. O jogo não saiu bugado, o jogo veio com legenda em português, o gráfico do jogo é bonito, mas só pelo fato dele não ser um jogo de ação ou não ser um jogo de lutinha e ter um preço alto, muitos chamaram o jogo de merda. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham isso justo? Falar que um jogo de anime é uma merda só porque ele é de um gênero que você não gosta? O pessoal literalmente ignorou a qualidade gráfica dele, ignorou ali o tanto de personagem jogável pro combate, ignorou até a história do jogo que quem jogou falou que é muito legal, ignoraram o fato do jogo não ser cagado nem bugado, pois é aquilo, eles só querem saber de jogo de luta. Por isso que quando eu falo que a situação atual dos jogos de anime, a comunidade gamer tem culpa também, inclusive os próprios influencers, criadores de conteúdo aí que só sabem falar de Naruto e Dragon Ball e os outros jogos eles cagam total, eu não tô errado. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês novamente, o que vai salvar os jogos de anime? Vai ser a quantidade e variedade com qualidade boa. Pra vocês verem a variedade como é bacana, o One Piece Odyssey, como eu falei, é um RPG de turno. Já um outro jogo da franquia One Piece, One Piece Pirate Warriors, que tem quatro jogos, o gênero dele é de Musou, ele tem combate, mas não é um arena fighter. O próprio Sandland, como já citado aqui no vídeo, é um jogo RPG de ação com mundo aberto. Já Dragon Ball FighterZ, por exemplo, é um jogo focado pro competitivo, enquanto o Dragon Ball The Breakers é praticamente um Dead by Daylight versão Dragon Ball. O jogo do Shingeki no Kyojin 2 é um jogo de ação e aventura com elementos de hack and slash, enquanto os jogos atuais de Fairy Tail são RPG de turno, diferente de muitos outros ali que tentaram copiar o sucesso de Naruto Storm. Eu não vou nem citar todos aqui, senão vou ficar até amanhã falando, mas um exemplo fácil aqui é Jump Force. Acho que agora vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, que vai salvar os jogos de anime, não são dois jogos de arena 3D bem feitos, e sim uma boa variedade deles com uma boa qualidade. E assim, galera, eu não sou contra a existência de jogos arenas 3D, tá bom? Até porque eu já joguei muito arena 3D. Como a própria franquia Storm, eu já joguei muito ranqueado, já me envolvi em muita treta, vixe, quem me conhece sabe. O problema é a quantidade absurda deles que tem atualmente, e a maneira como muitos deles são produzidos, de forma rápida e ruchada. Então pra finalizar aqui, não caiam nesse papinho aí de que ah, o Bleach e o Sparking Zero vão salvar os jogos de anime. Sendo que essa própria frase dos caras aí, eles caem na hipocrisia, já que são eles próprios que vêm reclamando da quantidade de jogos de arena 3D e sem variedade de gênero. E como eu já disse lá naquele vídeo da crise dos Arena Fighters, e tô falando aqui hoje, existem sim jogos de anime bons nos últimos anos. O problema é que a galera só fala dos jogos de luta. Ah, Otávio, mas é o que mais dá view. Bom, é o que eu disse na live lá. Mesmo que não dê muita view, o criador de conteúdo que cobre esse tipo de jogos, tem que fazer vídeo desses outros jogos de anime e falar se tá bom ou não. Porque se ele só faz um vídeo falando ah, o início de gameplay não mostra mais nada, ele não vai conseguir convencer o pessoal de que existem outros jogos bons, principalmente aqui no Brasil, onde a desinformação rola solta. E boa parte dos brasileiros pensa que só tem jogo de Naruto e Dragon Ball bom. E vocês sabem como eu fico tiltado lendo uma parada dessa. E se vocês têm algum amigo ou amiga que pensa desse jeito, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo tem realmente certeza de que só jogo de Naruto e Dragon Ball é bom, meu amigo e amiga, sinto muito, vocês estão vivendo no mundo do pirulito. Saiam dessa bolha e vão conhecer outros jogos de anime. Assim que der eu faço um vídeo aqui no canal mostrando jogos de anime que não são Naruto e Dragon Ball e são bons, mas eu não sei qual vai ser o título, se vai ser esse título mesmo, se vai ser outro, enfim, eu vou pensar em alguma coisa. Mas novamente, não é Sparking Zero e Bleach Rebirth of Souls que sozinhos vão salvar os jogos de anime. Pelo contrário, eles podem até piorar a situação fazendo um monte de empresa só apostar em jogo de luta depois disso, mas o que eles podem incentivar é focar em fazer em jogos melhores. E por favor, né galera, existe uma diferença entre jogos de anime e jogos estilo anime. Eu fiz um vídeo aqui no canal vários meses atrás comentando sobre isso, então por favor, deem uma olhada lá, que não adianta vocês pegarem e comparar um jogo de Persona 3 com um jogo de One Piece Odyssey, pois é muito diferente a proposta e o orçamento dos dois jogos. E como eu sempre falo e é bom reforçar, jogos de anime não são AAA de investimento. Tenham isso em mente. E se algum de vocês acham que eu tô exagerando um pouco, falando que a comunidade não tem culpa de nada, deem uma olhada nesse print que vocês estão vendo ao fundo lá do Twitter. O cara acabou comentando que esse novo jogo que saiu do Slime deveria ser um Arena Fighter 3D. Isso é pra vocês verem como eu não tô mentindo pra vocês. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito obrigado pra quem assistiu. Deixem o like se gostaram, compartilhem se possível e hypem o vídeo pra ajudar no engajamento do canal. Recomendo vocês darem uma olhada também no canal do Sterben e do Kaique. O Sterben é de Portugal e ele também anda tentando crescer na plataforma, falando de jogos de anime. Inclusive ele fala de Sword Art Online, que eu falo também lá no meu outro canal. E o outro parceiro aí, o Casverse, que é o Kaique, ele fala bastante de Survival Horror e faz análises assim como eu. Ele também é grande fã da franquia de Devil May Cry e de LEGO e Yu-Gi-Oh! também. Eu já fiz uns vídeos em conjunto com ele aqui no canal principal e eu também desejo todo sucesso pra ele. Bom galera, vou indo nessa, muito obrigado novamente, valeu, até a próxima aí, tchau tchau!